Então há 10 dias que nós estamos conseguindo mandá-los para lá e ajudá-los. Já mandamos aqui de Campinapes, eu e um grupo de amigos, mais ou menos, contando com ontem, uns 8 ônibus de índios. E ontem, de volta às Etenias, amigas do Sererê também já foram para Brasília. Então estamos com um pouquinho de dificuldade de ajudar a manter esses índios lá. Então todo mundo está ajudando, passando um Pix direto para a conta do Sererê, ou pode passar até para a minha. E qualquer quantia vai ajudar muito. E nós estamos recebendo aí de 30, 40, até 500 reais. Isso vai da consciência e da capacidade de cada um. O que vier será bem-vindo. E que Deus os abençoe, porque estamos empenhados nessa luta junto com o Sererê e com os Chavantes para manter a nossa democracia e nosso capitão no governo.